Olá pessoal, bom dia, aqui é o José Rones, vou filmar para vocês, é isso aqui pessoal, minhas vacas aqui pastando, dá gosto ver isso aqui viu pessoal, gado com a pastagem boa, engordando, olha só, comendo ponta de capim, dá gosto você ouvir isso aqui, olha só o estalo do capim com barulhinho do gado pastando, é muito legal, isso aqui para meus ouvidos soam como música, tope, 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 tope. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Gostando, sentindo o cheiro, esse aroma do capim. Top, 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 top. Muito bom mesmo.